O relato de hoje é este daqui, o Sobrenatural de Deus parte 4, não que ele seja uma continuação um do outro, mas são sobre, mais ou menos, sobre o mesmo assunto, sobre o Sobrenatural de Deus, é o mesmo moço, a mesma pessoa que mandou o Sobrenatural de Deus, o parte 2, o 3 e agora o 4, tá, são relatos interessantes, né, que mostra o lado bom do Sobrenatural. Então vamos lá, é o moço que nos conta. Olá Aninha, Matheus e povo assombrado, espero que todos estejam bem, amo vocês e amo ouvir os relatos. Que bom poder compartilhar com vocês o Sobrenatural de Deus. Eu sou o mesmo senhor fulano de outros relatos, eu tenho 62 anos, já beirando 63. Aninha, não há nomes no relato, fique tranquila, muito obrigada. Olha o like aí minha gente, não se esquece do like, isso aí, obrigada. Queridos, relutei muito mesmo para enviar este texto, pois o ocorrido me faz lembrar de um tempo muito difícil e de muita dor. Já devia ter enviado isso para o canal, mas eu não tinha coragem, dói muito lembrar. Pensei, pensei bastante e resolvi escrever. Afinal, a dor faz parte de nossas vidas, temos que aprender com ela. Por outro lado, nossas experiências podem servir de ajuda para alguém. Em tudo, há um propósito de Deus, creio assim. Ana, antes de começar a história, que é real, eu gostaria de esclarecer algumas questões que apareceram nos comentários dos inscritos e ficaram um pouco, como diria, nebulosas nos relatos do Sobrenatural de Deus 1, 2 e 3. Em primeiro lugar, ao ler tais comentários, percebi que Deus tinha uma mensagem especial para muitas pessoas que ouviram os relatos, e isso é maravilhoso. Entretanto, percebi que alguns, por ficarem sabendo do agir de Deus na minha vida, dos milagres que recebi e contei, acabaram achando que eu seria uma pessoa diferente das demais, tipo, iluminada, alguém superior, que eu devo ter um aplicativo no celular que me conecta direto com Deus, por aí. Gente, somos todos iguais aos olhos de Deus. Alguns até protestaram. Uma menina ficou indignada. Tanta gente precisando. E esse velho recebe logo três intervenções divinas. Pegou pesado me chamando de velho, hein? Ah, também, os que não acreditaram em uma só palavra do que eu contei. É lícito não acreditar. Porém, como disse Inácio de Loyola, para quem não crê, nenhum argumento é suficiente. Mas para quem crê, nenhum argumento é necessário. Queridos, embora tudo o que narrei tenha ocorrido de verdade, sinceramente, eu sou uma pessoa comum, cheia de falhas e defeitos, sem merecimento algum, com um monte de problemas de saúde, e ainda preciso trabalhar, e muito, pelo pão de cada dia. Ou seja, igual a maioria das pessoas comuns. Deus ama agir na vida das pessoas comuns, que não se sentem melhores ou superiores. E não se trata aqui de religião, ok? De forma alguma. Trata-se de fidelidade, de entrega, de fechar os olhos e caminhar, se deixando guiar pelas mãos de Deus, haja o que houver. É difícil pra caramba, mas é muito gratificante. Sim, uma coisa eu posso dizer a meu favor. Eu sou extremamente fiel a Deus. Ele é minha rocha, meu socorro sempre presente. Não busco minhas respostas em mais ninguém. E Ele retribui minha fidelidade. Houve um tempo que não era assim. Um tempo de trevas. Mas isso eu vou contar, talvez, um outro dia. Sem preconceito algum, cada um acredita no que quer. Ou não acredita. Então, não importa a sua crença, importa a sua fé em Deus e sua fidelidade para com Ele. Queridos, Deus tem agido na vida de vocês, provavelmente, muito mais do que na minha. É que eu costumo prestar mais atenção. Vejam se eu estou errado. Se você vive neste planeta e está ouvindo este relato, saiba que Deus te abençoou com saúde, pois você tem sido poupado há quase um ano de uma doença de proporções globais. E se você pegou o vírus, o milagre é maior ainda. Está vivo? Quantos já se foram? Certamente você se recorda daquele dia que ficou muito aborrecido, pois se atrasou para ir ao trabalho ou a uma festa por causa de um contratempo qualquer. Perdeu um ônibus, esqueceu um documento e precisou voltar para casa. Daí por diante. Quem pode te garantir que Deus não te segurou por alguns poucos minutos para te poupar a vida? E, obviamente, você nasceu. O milagre do nascimento é algo tão maravilhoso que somente Deus pode proporcionar. Nenhum homem consegue criar vida de mãos vazias. As mamães conhecem bem as sensações únicas de gerar uma vida. Protegê-la por nove meses, segurar seu filho no colo pela primeira vez e produzir alimento para nutri-lo. É milagre ou não é? Pensem, passem a prestar mais atenção às pequenas coisas da vida e sejam gratos a Deus por tudo, até mesmo pelos problemas. Eles podem nos ensinar muitas coisas e, afinal, não somos imunes a eles. Então, falando em filhos, eis aqui o meu relato. Não gosto muito de falar sobre isso, pois, como eu disse, foi muito doloroso. Quem é pai ou mãe vai entender. Eu tenho dois filhos maravilhosos. Há 26 anos, nascia o meu segundo filho com 5,55 kg. Uau! Na maternidade, ele destoava dos outros bebês por causa do tamanho. parecia uma criança esquecida lá aos dois meses. Forte e lindo. Saiu, ô pai. Quando meu filho completou um ano e sete meses, seu narizinho começou a escorrer. Contamos para o pediatra e ele disse que o leite de vaca que tomava deveria estar causando alergia. Mandou trocarmos o leite de vaca pelo leite de soja. Naquela época, só havia uma marca de leite de soja e era comercializado em pó. Não havia a variedade que existe hoje. Passamos a dar ao menino o leite de soja e ele melhorou. Pouco tempo depois, o narizinho tornou a escorrer e começamos a notar traços de sangue em suas fezes. E ficamos apavorados. Corremos imediatamente com o nosso filho ao pediatra. Ele pareceu meio indeciso, mas disse para não nos preocuparmos, pois ele tinha certeza que devia se tratar de rotavírus. Prescreveu um exame, o exame deu negativo. O pediatra disse então que o resultado do exame teria mostrado um falso negativo. Perguntou se o meu filho estava comendo, brincando e eu disse que sim. Então está tudo bem, isso vai passar, disse o pediatra. Mas o meu filho só piorava. Ele emagrecia, ficava cada vez mais pálido. Observamos que ele passou a evacuar um musgo verde junto com as fezes. Era o muco do intestino que ele passou a expelir e ficamos atônitos. Retornamos às pressas ao pediatra e então o infeliz do pediatra disse que não poderia fazer mais nada, que estava lendo o conhecimento dele e era para procurarmos um especialista, um gastropediatra. Procurei saber quem era o melhor especialista nessa área e encontramos um médico muito famoso, muito bem avaliado nessa área da medicina. Mas o médico só tinha agenda aberta para consultas quatro meses depois. O problema do meu filho era urgente e muito grave. Ele estava definhando como uma chama que se apaga lentamente, não podia esperar. Nós nos sentíamos impotentes diante daquele quadro terrível. Daí, alguém que eu não me lembro nos indicou uma médica gastropediatra que fazia parte da equipe desse famoso médico e tinha horário vago para aquele mesmo dia em seu consultório. Corremos e levamos o nosso filho até lá. Ao sermos atendidos, eu fui logo suplicando a médica doutora, nosso filho está morrendo. Há duas semanas ele vem definhando cada dia só piora. O pediatra dele nos abandonou. Eu preciso que a senhora interne o meu filho agora. E ela disse calma pai, internação é o último recurso. Vamos ver o que podemos fazer. Nesse momento meu filho evacuou na fraldinha. Olha, na hora. quando a médica viu a fraldinha do meu filho exclamou meu Deus temos que internar agora. Gente do céu. Ela ligou imediatamente para um hospital conseguiu uma vaga largou o consultório com pacientes esperando avisou que ia sair e voltaria logo e partiu conosco para o hospital. Meu filho foi internado começou a tomar soro mas só piorava. dava para ver a vida se esvaindo dele. Foi horrível. Por isso eu não gosto nem de lembrar. Eu orava a Deus incessantemente por uma cura mas nada. Dois amigos pastores foram ungir o menino no hospital e oraram por sua melhora. Nada adiantava. Meu filho não tinha nem mais forças para chorar nem reagir a dor das muitas picadas de agulha em suas frágeis veinhas. Veiazinhas. A médica esse anjo que Deus colocou na nossa vida pediu muitos exames que prontamente foram feitos lá mesmo no hospital. Quando os resultados dos exames chegaram ela estava no quarto do hospital comigo e com minha ex-esposa. Então eu vi o desespero nos olhos da médica. Meu filho devido a uma alergia alimentar grave teve sua imunidade reduzida adquiriu uma infecção intestinal severa foi infectado por duas bactérias hemorrágicas e a infecção parecia querer se espalhar por seu corpinho o que chamam de septicemia ou seja infecção generalizada aí ferrou. Para vocês terem uma ideia da gravidade do caso tempos depois ficamos sabendo que a médica e sua mãe muito católicas enquanto meu filho estava internado as duas subiram as escadarias da igreja da penha no Rio de Janeiro e fizeram promessas para o meu filho Sará a médica e a mãe dela foi o caso mais complexo que ela já havia visto e tratado ela é realmente um anjo de Deus eu olhava meu filho deitado em seu braço no quarto do hospital eu chorava muito todos os nossos esforços aquilo que podíamos fazer tudo foi em vão minhas orações não surtiam efeito por mais quebrantado que estivesse por mais temor de perder nosso filho amado por maior que fosse o sofrimento do nosso filhinho Deus parecia não me ouvir nesse momento duas atitudes me restavam no plano espiritual me revoltar contra Deus ou me render completamente a ele mas revoltar me contra Deus jamais seria uma opção pois bem fiz o impensado aos olhos humanos a médica já havia saído do quarto estavam eu minha ex-mulher meu filho e Deus no quarto do hospital tranquei a porta chamei minha ex-esposa e disse chorando muito nosso filho está morrendo tudo já foi tentado nada adianta só nos resta novamente orar a Deus e assim fizemos disse eu senhor nosso Deus paizinho querido nosso tudo tu és o dono da vida e da morte o senhor fere e o senhor cura nada escapa aos teus olhos nosso filho que amamos tanto está morrendo queremos que ele seja curado mas o senhor tem a palavra final entregamos o nosso filho em tuas mãos e seja qual for a tua vontade jamais nos revoltaremos ao contrário sempre declararemos bendito é o nome do senhor nosso Deus sua misericórdia é de geração em geração e sua bondade dura pra sempre faz a tua vontade na vida do nosso filho não a nossa em Jesus amém e nós acabamos em lágrimas queridos são insondáveis os mistérios de Deus a partir daquele momento o nosso filho começou a melhorar e melhorar e melhorar tanto que pouco tempo depois ele recebeu alta e foi pra casa a médica estava espantada com a recuperação dele o risco de morte cessou seu tratamento foi longo mas ele estava vivo durante muito tempo durante muito tempo foi submetido a uma dieta rigorosa hoje é um homem forte com 26 anos sem qualquer sequela ou restrição alimentar sabem Deus por vezes nos põe a prova pra conhecer o limite de nossa fidelidade de nosso amor e de nossa entrega incondicional por que aconteceu comigo não sei só sei que antes conhecia o senhor de ouvir falar nas pregações nos testemunhos hoje eu o vejo com os meus próprios olhos bom queridos esse foi o meu relato muito sofrido é difícil até escrever sem chorar que sirva pra sua vida fiquem com Deus gente do céu falar o que né coincidência hum hum nossa gente como a médica viu aquele no cocô dele já olha ela já tava é bom ela é especialista era gastropediatra então ela já sabia que aquilo era sinal de perigo 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 uh tá vendo como tem que procurar às vezes a gente fica né insiste e um médico não tá dando o diagnóstico certo e isso a gente vai postergando até que alguém manda uma luz que é um médico né hum muitas vezes é um médico né a medicina a luz que Deus manda muito legal muito interessante como é bom ver coisa boa acontecendo né porque a gente vê tanta coisa ruim tanta né tanto sobrenatural pro lado ruim obscuro mas não se esqueçam que tem também o sobrenatural pro lado bom pro lado inexplicável porém luz